Música Ô Julinha, cê quer Fini? Claro que eu quero irmão É o último, acredite Me aguarda, seu bobão Ô Julinha, quer chiclete? Você não tá me trolando Tudo eu vou devorando Pedrinho fica esperando Balinha De barro Balinha De barro Balinha, cê quer Julinha? De barro é golpe baixo Julinha De barro Julinha De barro O que é isso aí, Julinha? Kinder Ovo meu é claro De barro, de barro, de barro, de barro Que maldade, irmãzinha Kinder Ovo é de barro De barro, de barro, de barro, de barro Vai ter volta, tá, Julinha? Música Esse baú que eu achei tava guardado Uma chavinha para abrir o cadeado Tá maluco? Deixa pra lá Eu vou abrir, é agora O que tem aí? Está cheio de bala Parece tá gostoso Não come seu bobo Claro que eu como O que tá acontecendo? Para, eu tô com medo Para, eu tô com medo Tá dentro do quarto Só que tá trancado Ligo e não chama Vamos lá pra dentro Para, eu tô com medo Para, eu tô com medo Para, eu tô com medo Com isso, te amarro Vai por esse lado Irmã, não reclama Não fica com medo Para, eu tô com medo Para, eu tô com medo Julinha, Julinha, Julinha Sai, monstro Sai, sai Que isso, Julinha? Você tá sonhando? Cadê os monstros? Eram vocês? É claro que é a gente, né? Quem que você pensou que fosse? É claro que é uma coisa